Ok, Vânia, explica-me então o que é que está a acontecer hoje. Então, estamos aqui no ensaio da Marcha de Alcântara, nosso ensaio geral. As coisas estão a correr muito bem, estamos nos últimos preparativos e estamos a contar com uma boa classificação. Como é que vai ser amanhã? Vão ser umas emoções assim muito fortes. Vocês vão? Explica-me o que é que vai acontecer amanhã. O que é que vai acontecer? Ok. Amanhã é a nossa atuação no Altice Arena. Vamos sair daqui com muita força para representar o nosso bairro e deixá-lo cheio de orgulho. E isto é pré-marchas, não é? Pois a marcha vai acontecer, qual é a data da marcha? A data do desfile na Avenida da Liberdade é dia 12 de junho. Antes disso, temos a apresentação no Altice Arena. Ok. Queres mandar uma mensagem aos teus colegas? Uma mensagem, mas tenho que pensar muito bem. Que nos venham a apoiar, tanto no pavilhão como na Avenida, para nós termos ainda mais força.